Chamando ao vivo, o presidente da Câmara, Arthur Lira, se reúne nesta quinta com governadores e secretários estaduais de fazenda para debater a reforma tributária. Catiúcia Sotomayor, de volta com os detalhes dessa informação, quais devem ser os principais pontos debatidos nesse encontro, Catiúcia? Adriana, a criação do Fundo de Desenvolvimento Regional, o mecanismo de compensação a estados e municípios pelo fim dos benefícios fiscais, que seria formado por uma porcentagem do valor do futuro IVA, um imposto único que vai juntar cinco cobranças municipais, estaduais e federais para simplificar a tributação no Brasil. Ontem, Arthur Lira disse em um encontro da Confederação Nacional da Indústria, em que ele participou juntamente com Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para discutir os desafios políticos da reforma tributária, que era preciso analisar especificidades dos setores. E que mesmo que todos tenham uma reforma ideal, o objetivo, segundo o Lira, é fazer uma reforma possível, que simplifique, que desburocratize e que traga segurança jurídica. Apesar de o governo federal ter previsto destinar 50 bilhões para compensar as perdas de arrecadação, o ministro da Fazenda disse que o valor ainda está sendo negociado e que o fundo não será um empecilho para aprovação do texto. Lira declarou que a proposta final será liberada após a reunião de hoje com os governadores, que está marcada para as nove e meia da manhã, na residência oficial da presidência da Câmara. Há dúvidas sobre unificação dos impostos, a gestão compartilhada do tributo e as alíquotas tributárias por setor. O relator na Câmara, Agnaldo Ribeiro, e o secretário extraordinário para a reforma tributária do Ministério da Fazenda, Bernara Pi, participam desse encontro, que já tem a confirmação de pelo menos 22 governadores. O presidente da Câmara também já anunciou que o tema entra em pauta antes do recesso parlamentar, ou seja, no comecinho de julho. É isso, e a Jovem Pan, é claro, acompanha. Agora, Catiúcia, o senador Marcos Duval pediu o afastamento das atividades parlamentares, alegando problemas de saúde, ele que vem se envolvendo em algumas polêmicas. Dessa forma, o senador fica afastado também da CPMI do 8 de janeiro, Catiúcia? Exatamente isso, Adriana. A nota da assessoria informou a licença da atividade parlamentar por orientação médica. Ele teria tido um mal-estar na terça-feira e aí pediu, então, esse afastamento. O senador poderá ser substituído por Marcos Rogério, do PL de Rondônia, nas reuniões da CPMI dos atos de 8 de janeiro que acontecem no Congresso Nacional. Uma, inclusive, está marcada para daqui a pouco. Marcos Duval discursou esta semana no plenário, depois dos mandados de busca e apreensão que atingiram também o seu gabinete, e se defendeu sobre acusações feitas na investigação da Polícia Federal sobre os atos de 8 de janeiro. A licença é de 115 dias, o que evita que a suplente dele ocupe o cargo. Isso só ocorre com o afastamento por mais de 120 dias. Daqui a pouco, outras notícias de Brasília com a Catiúcia Sotomayor.